Oi gente, hoje eu trago pra vocês uma finalização especial de verão, eu quis trazer esse vídeo porque eu fiz uma finalização especial de inverno e vocês gostaram muito, muito mesmo, eu tive um feedback assim muito positivo, porque realmente quando vai mudando assim a estação, nosso cabelo vai precisando de cuidados diferentes, de produtos diferentes, de técnicas diferentes, enfim, inclusive é uma dica que eu sempre dou pra vocês assim, de antes de analisar algum produto e falar, ai o produto não deu certo no meu cabelo depois de um tempo, será que isso não tem a ver com a estação do ano, por causa do clima, enfim, fiquem atentas a isso também. Mas né, hoje o vídeo é sobre finalização de verão, mas não é só finalização de verão, nesse vídeo eu também vou testar alguns produtos novos, na verdade eu não vou testar, eu vou contar pra vocês a minha experiência, porque eu já testei, já tô usando aí há um tempinho e eu vou compartilhar com vocês um pouco mais nesse vídeo, que é a linha de seda by Raiz, a linha da Raiz Anicasso com a seda, gente, vocês me pediram muito, 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 muito pra eu falar com vocês o que que eu achei desse creme de pentear, do shampoo, do condicionador, qual foi a performance do creme de pentear no meu cabelo, se deu certo, se não deu, enfim, vocês estão me pedindo testes de vários produtos e eu realmente tô testando vários produtos novos, tô testando alguns produtos que eu usava anos atrás, pra ver se ainda funciona no meu cabelo hoje em dia, enfim, mas antes de tudo eu quero que vocês entendam uma coisa, o meu canal, ele não é um canal focado em resenhas, desde quando eu criei o blog, desde quando eu comecei, né, a minha transição capilar, a minha ideia nunca foi simplesmente fazer resenhas de produtos, tanto que eu nem fazia, assim, né, resenhas de produtos, eu só realmente falava a minha experiência, tentava passar, né, a minha experiência pra vocês, claro, sempre mostrando de forma muito clara, mostrando realmente um pouco mais dos produtos pra vocês, enfim, mas o foco aqui não é resenha, então aqui no canal a gente tem conteúdo sobre comportamento, sobre estilo de vida, sobre beleza no geral, Então, eu também não quero que vocês fiquem nessa expectativa de várias e várias e várias resenhas super detalhadas, porque o foco do canal não é esse, mas é claro que eu quero sim testar coisas novas e trazer aqui pra vocês, tá bom? Vamos lá, então, começar pelo shampoo e o condicionador, porque o vídeo é de finalização, mas eu tô testando a linha completa, então eu usei, né, o shampoo, o condicionador e eu quero falar um pouquinho da minha experiência com vocês. Essa linha da Rai foi lançada em 2018, com o shampoo, o condicionador e o creme de pentear, esse creme de pentear que eu tenho aqui é o de 300ml, mas agora em 2019, se não me engano, eles lançaram a embalagem de 700ml, essa linha é composta por babosa e óleos, então é um mix de óleos vegetais, óleo de coco, amêndoas e argã, e o poder da babosa. Vamos, então, começar pelo shampoo e o condicionador, e depois eu vou explicar pra vocês por que é que eu decidi escolher esse produto pra finalização de verão. Gente, assim, eu assisti várias e várias e várias resenhas aqui no YouTube, vi que várias meninas amaram os produtos, outras mais ou menos, outras não gostaram, e isso é super normal quando se trata de produto de cabelo, né, cada cabelo é um cabelo, cada pessoa gosta de um tipo de produto, cada cabelo, por mais que tenha um tipo parecido, ele pode ficar diferente de acordo com o produto, enfim. Mas a minha experiência com o shampoo, o que que eu achei? Ele é um shampoo de baixo sulfato, né, então a ideia dele é ser um shampoo que não seja liberado, ele não é liberado porque ele tem sulfato, mas ele tem uma quantidade menor de sulfato, então a ideia é que ele seja mais hidratante, que ele tenha uma limpeza mais gentil. Não chega a ser uma limpeza tão hidratante quanto dos shampoos que não tem sulfato, claro, mas também a ideia é que tenha uma limpeza menos agressiva. E pra mim, o que que eu senti? Eu achei que ele limpa bem, limpa profundamente, deixou a minha raiz assim, sabe quando fica... Ficou desse jeito, com aquela raiz assim, bem soltinha, mas ele não é o shampoo mais hidratante que eu já usei. O que pra mim não é um problema. Eu não sofro de raiz oleosa, mas eu também não sofro de muito ressecamento do fio, sabe? Então eu consigo usar shampoos que tem uma limpeza assim, mais profunda tranquilamente. Por exemplo, a minha mãe, ela tem cabelo ondulado, né, a raiz dela é mais oleosa, e esse shampoo aqui é o tipo de shampoo que ela ama, sabe? Se ela usar um shampoo que for mais hidratante, não rola, então vai muito do seu tipo de cabelo, do seu tipo de couro cabeludo. Eu assisti resenhas de meninas que tem problema com oleosidade no couro cabeludo, e elas amaram esse tipo de produto. Então pra mim, eu achei que ele foi um shampoo refrescante, deixou a raiz bem soltinha, limpou muito bem o cabelo, mas ele não é aquele shampoo mais hidratante que eu já usei, mas eu vou continuar usando. Porque como ele tem baixo sulfato e eu não faço uso das técnicas liberadas, pra mim vai funcionar, né? De vez em quando eu uso óleo reparador, produtos que não são liberados. Então eu gosto de ter esse tipo de shampoo que faz essa limpeza com pouco de sulfato, né, pra tirar esses resíduos. Sobre o condicionador. Gente, eu acho que foi um dos meus produtos favoritos, assim, da linha. A primeira vez que eu usei, eu dei logo um grito pra mim, eu falei Mãe, esse condicionador derreteu o meu cabelo. Porque eu realmente senti que o condicionador hidratou muito o meu cabelo. De verdade, assim, na hora que eu passei, eu senti que foi desmaiando e derretendo, assim, o meu cabelo. Tem muitos condicionadores que eu uso, que eles derretem ali na hora, eles deixam o cabelo macio, mas assim que eu enxago, o cabelo fica muito rígido. Já esse condicionador, eu senti que derreteu o meu cabelo na hora, desmaiou, e assim que eu enxaguei, o cabelo continuou muito, muito macio. Então, pra mim, esse foi um ponto muito positivo. Então, eu acho que foi, assim, um condicionador que deu muito certo com o meu cabelo. Eu realmente vou continuar usando. E o cheiro desses produtos é bem gostoso, assim. No fundinho, você consegue sentir aquele cheiro, assim, de seda. Mas, no geral, é uma linha que tem um cheiro muito diferente das outras. Ela tem um cheiro mais refrescante, um cheirinho mais fresh. Pra mim, pra mim, não chega a ser um cheiro muito forte. Então, agora, vamos lá, né, pro creme de pentear pra fazer a finalização. O creme de pentear segue a mesma coisa, né, babosa e óleos. E o creme de pentear, eu escolhi ele pro verão por ter esse cheirinho fresh, esse cheiro refrescante, que eu acho que tem tudo a ver com o verão. E todos os cremes de pentear de seda têm proteção UV. Então, fica a dica aí, né, pra você levar na bolsa de praia, enfim. E agora, eu vou começar a finalização. E, no decorrer dela, eu vou dando algumas dicas pra vocês de finalização pro verão. Vou falando, né, os pontos positivos e negativos desse creme no meu cabelo. O que que eu achei e por que que eu acho que ele tem a ver com o verão. Eu comecei aqui dividindo, né, uma mechinha. Eu até peguei uma mecha muito grande. Deixa eu dividir mais aqui. E o meu cabelo já tá quase 100% seco, porque eu tava com a toalha na cabeça. Pra essa finalização de verão, a gente vai usar muita água. Eu tô gostando muito de usar mais água na hora de finalizar o meu cabelo. Porque eu sinto que o cabelo fica mais leve e hidratado ao mesmo tempo. Dá um brilho. Então, eu vou começando a borrifar água aqui no meu cabelo. E aí, eu vou pegar, ó, essa quantidade aqui de creme de pentear. Eu vou pegar pouco. Pra essa mechinha aqui. E o cabelo tem que tá bem molhado, bem encharcado. A gente vai fazer uma fitagem aqui normalmente. E pronto, vocês vão ver que o cabelo fica bem molhado. Mas, é um ponto muito positivo pro verão. Porque, como eu falei, hidrata. E o cabelo seca muito rápido. Então, é uma finalização que você consegue ficar de boa com o cabelo secando ao ar livre. Afinal, tá calor e a gente prefere mesmo que o cabelo seque naturalmente. Porque quando a gente aplica muito produto e pouca água, o produto pesa. Demora mais pra secar. Já a água, ela seca mais rápido. E pro verão, eu gosto de uma finalização mais leve. Deixa o cabelo mais soltinho. Porque já tá calor. E se a gente aplica um produto, assim, muito pesado. Ou aplica uma quantidade muito grande de produto. O cabelo fica muito grudento, muito pegajoso. A gente vai suando, o creme vai grudando, assim. Então, a ideia é fazer uma finalização bem leve. Mas, que seja hidratante também. E o que eu percebi sobre esse creme de pentear no meu cabelo? Que ele é um creme mais leve mesmo. Mas, isso é a minha experiência com o meu cabelo. Eu vi resenhas de meninas que tem o cacho um pouco mais aberto que o meu. E o creme fez, assim, durar vários day afters. Então, como eu falei, vai muito do seu tipo de cabelo. E vai muito da forma que você usa o produto, sabe? Eu também vi algumas resenhas em cabelos mais crespos, né? Tipo quatro, cachos mais fechados. E uma dica, né? Uma dica muito boa. Que eu até aprendi com a Paulinha aqui da Dondoca. Pra não ficar aqueles farelinhos branquinhos, né? No cabelo. É você aplicar muita água. Então, primeiro você deixa o cabelo bem úmido. E depois aplica o creme de pentear. E aí, você não precisa aplicar uma quantidade muito grande de produto. Pra que os cachos definam. Ah, gente. Vocês viram que o cenário eu fiz pra combinar com os produtos? Porque a embalagem... Ah, é outra coisa que eu queria falar também. A embalagem é verdinha. Né? Um verde bem clarinho. Essa parte aqui metalizada. Cobre. E eu achei que a embalagem ficou lindíssima. Super clean, né? Bem o estilo da Raiza. Ficou bem fácil de entender também, né? Você olha aqui. Tem tudo escrito. Você já entende. Já pega o que tem. Se é liberado ou não. Tem a foto dela aqui atrás. Então, ficou assim. Completa, né? A embalagem ficou bem completa. Mas, ao mesmo tempo, básica, clean e bonita. Sabe? Eu gostei bastante. Ah, e eu acho que é importante falar o preço, né? Também dos produtos. Vale lembrar que Seda é uma marca que a gente encontra em farmácias. E também em mercados, né? É uma marca, assim, de fácil acesso. O creme de pentear. Esse daqui de 300ml. Custa, em média, assim, pelo que eu dei uma pesquisada, né? De 6 a 10 reais. Esse daqui custou 9 e pouco, se não me engano. E a embalagem de 700ml, pelo que eu pesquisei aqui na internet, tá custando 18 reais. O shampoo e o condicionador, né? Cada um dos produtos, tá na faixa de 7 a 9 reais. Isso depende muito da cidade que você mora, do lugar que você for comprar, enfim. Ou do site também, né? Reparem também que essa é uma finalização muito prática, viu, gente? Não tem nada de mirabolante. Não tem uma quantidade muito grande de produtos. Eu vou usar só esse creme. Então, não tem gelatina, gel, óleo. No verão, a gente quer mais praticidade. A gente acaba lavando o cabelo mais vezes, né? A gente não quer muitos produtos ali pesando no fio, né? Por causa do calor. Mas, ao mesmo tempo, o nosso cabelo, no verão, carece muito de hidratação, viu, gente? Gente, aqui, ó. O meu cabelo está encharcado. Vocês vão ver que o cabelo fica soltinho, levinho. Hidratado. Definido. E o produto, vocês vão ver que rende muito. Sério, essa dica da finalização com muita água é maravilhosa agora pro verão. Vocês viram que eu borrifei muito mais água e o cabelo ficou branco? Eu tô usando pouquinho produto e aí eu borrifei mais água e o cabelo ficou branco. Porque faz, tipo, essa espuminha, né? E aí eu vou massageando bem aqui e logo, logo, quando começar a secar, esse efeito branquinho vai sair. Mas os cachos vão ficar bem definidinhos e leves, sabe? Brilhosos e hidratados. De início, a gente acha meio estranho, né? Que a gente, às vezes, tá acostumada a não aplicar essa quantidade de água pro cabelo ficar, assim, encharcado. Mas, logo, logo, esse efeito branquinho sai. Gente, tá tendo obra aqui no prédio. Desculpem o barulho. Aqui, ó. Tão vendo que nessa parte de baixo o branquinho já sumiu? É que agora, como a gente vai borrifar mais água e misturar o creme, vai ficar branco de novo, mas logo, logo some. Como vocês estão vendo, eu tô misturando as mechas, né? Mas se você fizer mechinha por mechinha separada, realmente a fitagem bem fininha, né? Também funciona. Prontinho. Agora eu vou esperar o cabelo secar naturalmente. Não estou conseguindo falar muito porque tá uma barulheira aqui no prédio e esse é o minuto de silêncio que eu tenho aqui. Então é isso. Eu vou deixar secar naturalmente e volto pra mostrar o resultado final pra vocês e falar as minhas considerações. Voltei. O barulho diminuiu por aqui. Tava difícil de gravar. A obra tava muito barulhenta, mas agora tá mais tranquilo. O meu cabelo ainda não secou 100%, mas eu já queria mostrar aqui pra vocês, olha só, a definição e o brilho. E ele tá muito macio. Mas eu vou esperar ele secar 100%, né? Aqui atrás ele ainda tá bem molhado. Então eu vou pra casa, vou deixar ele secando e depois eu volto pra mostrar, né? O resultado do cabelo 100% seco e falando tudinho o que que eu achei, tá bom? E já volto. Voltei, gente. Estou aqui nesse cenário, né? Aqui no jardim de casa, ao ar livre. Pra já ficar nesse clima aí de verão. O meu cabelo secou completamente, ó. Não cortei, ele só tá encolhido mesmo. Deixei secar naturalmente, né? Não usei o secador, então ele fica, ó, super encolhido. Então, deixa eu falar pra vocês o que que eu achei do creme. Como eu falei com vocês, já tem um tempo que eu tô testando ele, né? E essa vez que eu testei, foi realmente a vez que eu usei mais água. E eu percebi que pro meu cabelo deu muito, muito certo. Então experimentem fazer esse tipo de finalização com esse creme, né? E de outras vezes que eu tinha usado ele, eu tinha usado mais creme e menos água. E eu percebi que deu mais frizz. Então, vai muito do jeito que você finaliza o seu cabelo. E vai muito do produto também. Bem, ultimamente eu tô testando vários produtos diferentes e usando de várias formas diferentes. E eu vejo que alguns no meu cabelo dão mais certo com mais água e menos produto. Ou seja, você tem que testar, experimentar jeitos diferentes de finalizar o seu cabelo. Sinceramente, eu amei. Dá pra perceber que o meu cabelo ficou super brilhoso. Ficou com um aspecto bem saudável. Tá muito, muito, muito macio. E assim, gente, tá tão leve, tão soltinho. Nossa, acho que tá dando pra perceber, né? No vídeo. E ele definiu muito. E vocês viram que eu usei pouquíssimo creme, gente. Assim, tanto que eu acho que pro day after, talvez precise dar uma revitalizada. Não sei. Porque o cabelo tá realmente muito leve. Mas assim, definiu super. O cabelo, assim, fica com uma textura tão confortável. Porque não fica com excesso de produto, assim, quando você passa a mão, sabe? Gostei demais. Ah, e outra coisa sobre o creme é que eu acho que o custo-benefício dele é muito bom, né? O creme custa aí 6 a 10 reais. E eu vou conseguir usar várias e várias vezes fazendo essa técnica, né? Usando mais água e pouco creme. Enfim, é uma finalização aí que saiu em conta. Então, fica a dica aí pra vocês. Testem essa finalização e me contem aqui nos comentários. E deixem sugestões também de outros vídeos que vocês querem ver por aqui. Testando outros produtos, trazendo outras técnicas. Sempre que eu for apresentar algum produto aqui pra vocês, eu quero tentar trazer algum conteúdo diferente também, sabe? Ao invés de simplesmente mostrar como ficou o resultado no meu cabelo. Quero trazer alguma dica diferente. Vão me deixando sugestões aqui nos comentários. Eu tô de olho. Tem já vários produtinhos, várias coisas aí que vocês estão pedindo. E eu tô sempre de olho. Então, sempre me contem aqui nos comentários, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!